A comissão parlamentar de inquérito que investigava o movimento dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais sem terra, que é o MST, foi finalizada na última quarta-feira, dia 27. E ao terminar sem votação de relatório, a CPI do MST, que surgiu com o objetivo de criminalizar ativistas e movimentos sociais, isolou extremistas de direita, fortaleceu o movimento sem terra e renovou o debate sobre a importância da reforma agrária no país. Para repercutir com a gente essa questão, nós conversamos agora com a Ayala Ferreira, que é da direção nacional do MST. Ayala Ferreira, tudo bem? Seja bem-vinda, prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT. Oi, gente, obrigada, bom dia a todos e todas e eu que agradeço em nome do MST por esse espaço e a oportunidade de dialogar com vocês. Ayala, quando surgiu as primeiras, digamos, primeiras informações de que parlamentares de extrema-direita iriam fomentar uma CPI para investigar o MST, muito se falou que aquilo não passava de uma tentativa de criminalizar o MST e os movimentos sociais. Passado esse tempo todo, ela foi instalada no Congresso, passado esse tempo, ela termina de forma melancólica, sem relatório. Enfim, queria te ouvir como é que o MST recebeu o fim da Comissão Parlamentar de Inquérito, que tentou criminalizar o MST. É, como você mencionou, nós estamos já há alguns meses, né, desde o dia 17 de maio desse ano, enfrentando essa Comissão Parlamentar de Inquérito, que desde o início nós denunciávamos, né, era um esforço articulado, né, de uma frente do agromilitar, né, do setor do agromilitar, extremamente conservadores, né, vinculados àquele projeto que derrotamos nas eleições do ano passado, né, o projeto bolsonarista, e que se entrexeraram no Congresso Nacional para pautar, né, todas essas, fazer a defesa de todas essas pautas que ferem os interesses coletivos, dos sujeitos coletivos, né, então nós fazemos parte desse cenário que enfrentamos aí. E denunciávamos, dizia assim, olha, não tinha um fato determinado, era um propósito, né, uma CPI que tinha o propósito de criminalizar uma organização como o MST, de impor, né, um processo de paralisação da reforma agrária, fazendo duras críticas ao governo Lula, que assumidamente, né, tinha esse compromisso com os camponeses e camponeses, e o compromisso de retomar uma pauta da agricultura familiar e da reforma agrária. Então, da forma como ela começou, ela se encerrou no dia 27, apesar de todas as manobras que Salles, Zucco e todos os ruralistas que estavam na CPI tentaram, né, impor pra gente, então, apesar de todos esses esforços que eles tentaram, eles encerraram, tivemos que encerrar essa CPI sem ter um relatório, né, pautado e debatido com todos e todas que compõem a CPI, né. Então, assim, terminou do jeito que ela começou, de forma melancólica, como você já mencionou, sem ter dito a que veio, né, sem ter esse compromisso com o que são os problemas reais da sociedade brasileira e do povo brasileiro, né. E a gente percebeu em todo esse processo que a tentativa de colocar mentiras sobre o movimento, de deturpar informações, foi ali uma retórica constante ali das pessoas que estavam à frente dessa comissão. Mas, de fato, quando os depoimentos eram colocados, né, os momentos de depoimentos eram colocados em prática, a verdade do que o movimento faz, da luta do movimento e do trabalho que o MST faz em prol de uma alimentação saudável para todos e todas, é que, de fato, resplandeceu, né, ganhou repercussão. O que pipocava na internet de trechos de depoimentos que traziam à tona esse desmistificar do que é o MST e do que ele faz, de fato, vocês têm essa mesma avaliação, esse entendimento de que foi o contrário do que a CPI quis fazer o que aconteceu? Sem sombra de dúvida. A conclusão, assim, imediata que nós temos, ainda estamos fazendo um balanço, uma reflexão, é de que o Movimento Sem Terra, passado todos esses meses, saiu fortalecido. E só fomos, e só tivemos, né, logramos essa, esse balanço positivo, porque nós, desde o início, compreendíamos que a única forma de nós enfrentarmos essa CPI, em que majoritariamente era composta, né, por setores vinculados ao agromilitar, seria mobilizar a sociedade brasileira, fazer a disputa, como nós mencionávamos, de fora para dentro, né, do Congresso Nacional. E foi muito importante, assim, acho que é importante, e eu aproveito esse espaço que vocês aqui nos colocam para fazer esse agradecimento a todos aqueles e aquelas que se mobilizaram das mais diferentes formas, gente, através das convocações que nós fizemos para ir para os estágios, né, de convivência nos nossos territórios, participando dos festivais, de arte e cultura, das feiras que nós realizamos em várias capitais, se posicionando nas redes, né, através da campanha hashtag Tô Com o MST, muitos aderiram a uma campanha de assinaturas direcionada ao presidente da casa, né, ao Arthur Lira, se posicionando contrário a esse contexto, a esse processo da criminalização do MST, diga-se de passagem, foi mais de 62 mil assinaturas de pessoas, as personalidades, organizações, né, que vieram expressar esse apoio, essa solidariedade ao Movimento Sem Terra. Acompanhando a própria CPI, as sessões, né, não sei se vocês lembram, teve alguns que foram seis, sete horas seguidas, né, de uma narrativa que nos cansava e estavam lá, presentes, se posicionando, que foi fundamental para todos nós. Então, assim, reconhecer de que nós só tivemos esse êxito ao enfrentar essa batalha de narrativas que se expressou na CPI do MST por todo o apoio e a solidariedade que nós recebemos. E eu gosto de, aqui, reafirmar, encerro dizendo isso, né, esse compromisso nosso do Movimento Sem Terra de seguir fazendo o processo de organização dos trabalhadores e trabalhadoras, produzindo alimentos diversos e saudáveis e sendo solidário ao povo brasileiro, como nós estamos fazendo agora no Rio Grande do Sul, com a montagem da cozinha, em que nós já chegamos a mais de 30 mil marmitas sendo preparadas para entregar para aqueles e aquelas que, lamentavelmente, por essas mudanças do clima, né, perderam tudo, né, e, assim, a melhor forma da gente ser solidário é fazendo isso, é estando presente no momento que as pessoas mais precisam, né. Então, é esse o nosso compromisso, que vamos seguir fazendo como essa forma de agradecer a todo o apoio e a solidariedade que nós recebemos. E aí, Ala, em outra questão também, que eles tentaram, a qualquer custo, tirar este selo do MST, que é o direito à terra, plantio digno de alimentação sem agrotóxico, assentamento de famílias necessitadas, agricultura familiar e, acima de tudo, defender a reforma agrária. Isso foi por terra porque eles tentaram criminalizar este movimento que jogou luz à população brasileira de forma geral e de quão é importante a necessidade de se fazer reforma agrária, do direito à terra da população e de quem quer produzir alimento de qualidade, como o MST faz, né. Isso mesmo, assim, acho que você trouxe a síntese do que foi o relatório apresentado pelo Ricardo Salles na semana passada, uma quinta-feira, se eu não me engano, nós ficávamos observando, acompanhando e observando como ele fez uma síntese de uma narrativa que foi desde a primeira sessão, quando essa CPI foi aberta, né. E eles tentaram dizer justamente isso, primeiro associar uma organização que legitimamente organiza trabalhadores, tem uma estrutura organizativa e com a pauta muito clara que está previsto na Constituição brasileira. Acho que é importante que as pessoas saibam disso, fazer ocupação de terra, questionar a função social da propriedade da terra, né, a produção de alimentos e o direito das pessoas a terem acesso a alimentos está previsto na Constituição, é como um direito, né, se organizar, fazer, questionar através da ocupação quando o Estado não cumpre a sua função de construir uma política de reforma grata está previsto na Constituição, então não existe nada de ilegal. Então, essa é a primeira coisa que eles tentaram dizer, que nós éramos uma facção, uma organização criminosa, nos associando, inclusive, a formas de facções criminosas vinculadas ao tráfico e etc e tal. Então, assim, esse foi o primeiro esforço. E depois foi dizer, não, mas esse MST pratica trabalho análogo à escravidão, não produz alimentos, usa, degrada o meio ambiente, enfim, tudo aquilo que está associado, lamentavelmente, ao latifúndio, ao agro, que foram revelados, né, nós estamos dizendo, a sociedade brasileira enxerga de quem é que desmata, quem é que faz grilagem, quem pratica trabalho análogo à escravidão, quem produz commodities para exportação em vez de alimento, enfim, quem concentra terra. É essa a realidade, inclusive. Eles tentaram nos imputar aquilo que é a dimensão deles. O relatório está permeado dessas acusações infundadas. Tentaram, não ouviram o contraditório, eles trouxeram, buscaram informações defasadas, dados de 15, 17 anos atrás, ouviram pessoas sem dar oportunidade do contraditório, da nossa capacidade, do diálogo e da contestação para juntar as informações e ser o mais fiel possível à realidade. Então, o relatório foi isso, permeado de muitas incongruências, de acusações infundadas. Foi tão verdade que, assim, as pessoas não conseguiram acreditar naquelas informações e tiveram, se posicionaram conquistando isso, que foi a tentativa única, como nós mencionamos, de uma CPI que veio para criminalizar o MST para impor uma paralisação de uma política tão necessária como a reforma agrária. E diga-se de passagem, quem acompanha o cotidiano do Congresso brasileiro sabe que a CPI foi também um instrumento de chantagem no governo Lula, considerando que nós estamos, de fato, com o Congresso que tem muitos sujeitos que estão cumprindo interesses particulares, privados e não cuidando daquilo que deveria ser os interesses do povo, os interesses coletivos e trazer pautas que, de fato, contribuam para a retomada do desenvolvimento do nosso país. Ayala, só para lembrar uma questão também, não é a primeira vez que tentam fazer uma CPI contra o MST, colocam o MST como alvo de uma CPI e que, no final da CPI, no final das contas, CPI sempre que não tem objetivos, que não tem nada esclarecido e, mais uma vez, mais uma CPI na história do movimento e que não houve nenhum tipo de malgrado para o movimento. Queria que você comentasse isso e como que vocês lidam com esse tipo de situação dentro do movimento? Bom, o MST vai fazer, no próximo ano, 40 anos de existência. Desses 40 anos, nos últimos 20 anos, nós tivemos que enfrentar isso que você já mencionou, seja comissões mistas ou comissões parlamentares de inquérito. essa é a quinta CPI que nós enfrentamos, a quinta. E, assim como foram as outras, elas terminaram não cumprindo aquilo que foi o objetivo de quem sempre levantou essa bandeira, de tentar frear, de tentar enquadrar, de tentar impor uma derrota estratégica contra uma organização que tem o seu projeto político muito claro e cada vez mais tem demonstrado que é um projeto político necessário para o nosso país quando a gente fala em retomar uma perspectiva de desenvolvimento combatendo as profundas desigualdades que, lamentavelmente, têm ampliado na realidade brasileira como os dados e as estatísticas têm dito. a realidade das desigualdades de pessoas que estão em situações de extrema vulnerabilidade inclusive voltando um país ao mapa da fome como a gente hoje tem visto aí e tem lido nos relatos. Então, essa é a quinta. Como as outras, eles não conseguiram o seu projeto e, diferente das outras, nós até mencionávamos do ponto de vista desse acúmulo de uma organização que vai fazer 40 anos de história e que as pessoas, a sociedade, de certa forma, já reconhece e desconstruiu muitos mitos do passado. Diferente das outras, essa nós tivemos um nível de adesão e apoio da sociedade que nós não tínhamos visto na outra. No passado, era nós no parlamento, nós de um lado, os deputados que defendem a reforma agrária do nosso lado e os ruralistas do outro. Desse, teve um sujeito novo. Talvez pelas redes, pelos acessos dos canais não tão oficiais que hegemonizavam no passado as informações, dessa vez, nós tivemos um protagonismo maior da sociedade e uma intervenção maior da sociedade. As informações fluíram mais rápido, as pessoas puderam se posicionar no calor do momento. Isso foi fundamental para nós enfrentar a quinta e esperemos que seja a última CPI contra o movimento sem terra. Nós estamos desafiando os ruralistas. Busquem outras formas de tentar criminalizar o movimento, de tentar impor derrotas ao movimento que não sejam mais por essas CPIs por uma questão concreta. Não é que nós tenhamos medo de enfrentá-los numa CPI da vida, é porque a gente acha que o Congresso brasileiro e os parlamentares precisam assumir outras pautas que, de fato, contribuam para o desenvolvimento do nosso país. Gente, as pessoas precisam saber, essa CPI concluiu sem relatório, mas houve um gasto público aí. Para a ida das diligências, os deputados, as passagens e as diárias são pagas pelo povo brasileiro. Convocar pessoas para serem escutadas na CPI são passagens e diárias que é paga pelo povo brasileiro. No momento que acontece uma comissão parlamentar de inquérito, os parlamentares estão só cuidando disso e não cuidando das outras pautas que estão postas ali no Congresso e que são muito mais importantes para o nosso país do que propriamente uma comissão parlamentar de inquérito. Então, esperamos que isso seja a última, porque nós estamos querendo debater os problemas reais do povo brasileiro e, claro, se colocar à disposição para construir aquilo que, de fato, é necessário para todos nós que queremos um Brasil em que todos nós estejamos incluídos efetivamente. A Yala, nosso tempo chegou ao fim, mas eu tenho que te fazer uma pergunta, porque, na verdade, é uma provocação. Durante esse processo todo, o relator da CPI do MST, o deputado Ricardo Salles, ele era um dos defensores da CPI, tentou criminalizar qualquer custo, esteve em diligências em assentamentos, em acabamentos do MST e ele foi flagrado em São Paulo comprando produtos sem agrotóxicos. E isso viralizou. Eu queria também essa provocação, um minutinho, eu queria te ouvir também sobre essa questão, por favor. Nós estamos dizendo assim, se teve alguma coisa que foi boa dessa CPI é que nós mostramos que existe uma agricultura limpa, diversa, sem uso de venenos e que está disponível para a sociedade brasileira. A turma de Salles acho que o Salles escutou tão bem isso que ficou curioso e foi. Diga-se de passagem, além daquele mercado que foi flagrado com a cesta de produtos orgânicos, ele passou aqui no armazém do campo, aqui em Brasília, para comprar também produtos da agricultura familiar e da reforma agrária. Então, acho que ele aprendeu um pouquinho aí de que existem essas outras pautas. A única crítica que a gente faz é o que a gente quer para nós, nós devemos deixar trabalhar para que outros possam ter acesso. então, ele defende o veneno no seu discurso, desmatamento, a grilagem, mas na prática cessa os produtos da agricultura familiar e da reforma agrária. Então, o que ele quer para si, ele tem que desejar também para todos e todas e essa é a nossa luta. Vamos tentar convencê-lo de aderir a essa pauta e convencer de que o Congresso brasileiro tem que atuar em prol dessas pautas tão necessárias da agricultura diversa, limpa e que esteja acesso de todos e todas. E aí, só para dar uma vírgula final, é que, de fato, os parlamentares poderiam se dedicar a questionar por que tantos agrotóxicos liberados a serem usados aqui no nosso país, que veio ali, governo Bolsonaro liberou, por exemplo, mais de 400. Mas, obviamente, isso fica para uma próxima conversa. Uma próxima oportunidade. Uma próxima oportunidade. conversamos com Ayala Ferreira, que é da Direção Nacional do MST. Mais uma vez, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco aqui hoje. Eu que agradeço, gente. Até a próxima. Sempre quando quiserem, só nos acionar. Estamos aqui para isso e para outros debates. Com certeza. Abraço. Abraço. O outro. 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 Legenda Adriana Zanotto